Salve meus amigos, eu sou o Barciella. O vídeo de hoje é a continuação do unboxing da Old School, aquele unboxing da caixa gigante, aqui tá só a segunda e a terceira parte. Hoje eu vou mostrar só um pedacinho, pra não ficar muito extenso novamente, e depois vem a terceira parte, seguindo na sequência. Então, vamos dar uma olhada? O unboxing de hoje, na verdade, são os reprints. O que são reprints? São projetos que a Old School já lançou devido a terem pessoas novas nos projetos, eu sou um deles, que não pegaram na época, estão pegando agora. E nesse aqui eu tenho o reprint, que esse aqui acabou entrando no calendário, mas eu deixei pra mostrar junto com o outro. É, esse projeto aqui, ele foi lançado pelo Old School originalmente em maio de 2019, só que na época não foi feita essa caixa aqui de papelão, que eles passaram a produzir elas depois, porque quando foi produzido o The King of Fighters 95, eles mandaram fazer a faca de corte dessa caixa aqui, que é, diversas caixas de jogos da época, do Saturno, tinham essa caixa, porque essa caixa, ela tem um espaço, um cartucho de memória, que era necessário para os jogos. Então, o jogo, quando você comprava ele na sua versão de cartucho, ele vinha com essa caixa. Ó, cortei nem piscareta, hein? Nem fiz, hein? Agora eu vou fazer. Ó, ele tem um slot com cartucho. Um cartucho similar a esse aqui. Esse aqui, na verdade, é o Action Replay, que é pra jogar, ele tem o software do Pseudo Kai, que é pra jogar os jogos repro, e ele tem a memória necessária pra rodar essa belezinha aqui. Aí o jogo ficava aqui, ó, porque diversos jogos vinham com cartucho, então você acaba que tinha que... Vai guardar onde o cartucho? Aí você guardava dentro da caixinha, hein? E tá aqui. Agora, quem da época adquiriu o jogo, pôde comprar só a caixinha, quem quis o jogo todo, adquiriu. Completinho. Lindão. Ó, bora jogar. Tá aqui o SpineCard. SpineCard é o cartão espinhal, vem na lateral do joguinho aqui. Quando ele vem embalado fora dessa caixinha, ele vinha preso aqui. E tá aqui a mídia. Mídia essa aqui, teve um retrabalho da imagem que ficou sensacional. O login da Old School ali, mostrando que é uma reprodução, uma reprodução com a mídia pensada, um trabalho sensacional que não vai destruir o leitor do console. O manual é bem grossinho, contudo, comparado com a box anterior, que o fabricante lá, ele tava sem o papel, o papel tá em falta no mercado, ele tinha sido impresso num material mais grosso. Um papel um pouco mais grosso. Esse aqui ele conseguiu já imprimir com o papel mais fino novamente. Lindíssimo. Vem os golpes dos personagens, com a historinha do personagem. Um trabalho de edição sensacional. Como eu sempre digo, se eu soubesse ler japonês, eu lia tudo isso aqui. O que é um trabalho sensacional. Super bem feito. Eu ainda tô devendo pra vocês o vídeo que é pra eu terminar o controle de arcade de Saturno, que até hoje eu não terminei. Eu reparei que eu fiz algumas besteirinhas, então me desanimou. Mas eu vou retomar e vou ajustar as coisas todas. E a outra, o outro reprint, foi até um que eu perturbei tanto o Felipe, que ele falou assim, pô cara, é muito arriscado, é muito jogo, e a chance disso aqui, se não vender, a gente quebra o projeto, porque não vai ter como marcar o prejuízo. A box volume 1. A box volume 1 era uma box com jogos apenas da SNK. Cabeça pra baixo. Jogos esses que são masterpieces, pérolas. Jogos que quem frequentou os fliperamas na época, com certeza jogou uns 3, 4 desses jogos aqui, no mínimo. Essa box, ela conta com 7 jogos. ficou uma box sensacional, gigantesca. Só jogo que merece ser jogado e muito. Se você gosta de jogo de luta, da época dos fliperamas, da época do auge dos fliperamas no Brasil, vale muito a pena jogar esses games aqui. não necessariamente precisa ser no Saturn, até porque são jogos da SNK. A SNK é responsável pelo Neo Geo, que é mais caro que o Saturn, mas às vezes você prefere jogar num emulador, alguma coisa assim, que você vai jogar com o controle que você já tem. Ele também tem um posterzinho. aqui o poster da SNK. Diversos jogos sensacionais. Esses posters, eu tenho uma pastinha, minúscula. Não cabe nada dentro dela, a não ser os meus posters gigantes. Que um dia, quem sabe, eu vou colocar todos eles. Esse aqui é o poster do Crow's, que eu mostrei no vídeo passado. Se você não viu, vou deixar nos cards. É a parte 1. E eu deixo todos eles esticados. Que um dia, eu vou colocar todos eles em moldurados, fazer uma parede de posters. vai ficar sensacional. Essa, como eu vou voltando ao assunto, essa foi a primeira box que a Old School fez. Na época, equivalia ao projeto premium de hoje, onde era uma adesão obrigatória, porque, como dá pra perceber, são muitos jogos e acaba ficando arriscado vender. Tem gente que não quer pegar um, não quer pegar outro. então foi feito um grupo fechado e a galera apoiou pra sair o projeto e conseguir fazer essa box que ficou sensacional. Vamos começar aqui, ó. Real Boat Fatal Fury. Acho que, ó, uma das fotos mais clássicas do Keyes. Ele sentado nessa cadeira. O Spine Card. Um trabalho fenomenal. Muito lindo, muito lindo o trabalho. Os jogos da SNK são jogos já muito conhecidos, o Neo Geo. Diferente dos jogos da Capcom, eles utilizavam quatro botões ao invés de seis. E a Neo Geo fez a famosa placa JAMA nos fliperamas, que facilitou trazer diversos jogos pros players, pros jogadores, por conta de que o dono do fliperama não precisava comprar uma placa inteira, mandar ligar tudo. Era um cartucho, você tirou, colocou, já era, já foi. E praticamente o dono do fliperama conseguia fazer o seu trabalho sozinho, só comprava o jogo. Real Bolt Special. Nossa, é uma nostalgia pra mim, sem tamanho. Eu vou estar colocando todos os vídeos aqui, vocês já devem ter reparado, porque tem gente que gosta de... Pô, cadê a animação do jogo? Cadê o... o jogo em si? Pra eu relembrar, pra eu saber qual é o jogo? Será que eu joguei? Será que eu não joguei? Deixa aqui nos comentários se você lembra de algum desses jogos, se você gostou, se você não gostava desse tipo de jogo. Olha o Terry. A imagem do Terry sensacional. Terry Bogart. e o manual. Sempre muito bem tratado. Os personagens, a mais Shiranui. Aqui ela ainda é muito novinha. Nos jogos mais novos ela tem uma protuberância um pouco maior aí. Próximo jogo, The King of Fighters 97. Pra mim, um dos melhores The King of Fighters. Esse eu até tenho no MVS, naquele vídeo que eu montei meu arcade, meu controle de MVS. E meu compreio a placa, pintura automotiva que meu cunhado me ajudou. O jogo que eu tenho pra MVS por enquanto é só esse daqui. Que é o The King of Fighters 97. Logo do old school. O Silk muito bonito. Spine Card é um Spine Card mais simples. Só o nome do jogo escrito aqui King of Fighters, né? E o manual. sempre muito bonito. Os golpes dos personagens. Tudo. Dá pra ler, só que não. Não dá pra ler porque eu não sei japonês, porque a impressão tá muito boa. King of Fighters 97 que The King é um dos meus preferidos. King of Fighters 96 Agora eu tenho 95, 96, 97 falando de Sega Saturn. Olha isso. Muito bacana. sensacional. Manuais que eu consigo tirar. Estão muito bem feitos. Minha espessura adequada. Qualidade que deveria ser. aqui vem um novo Challenger. Aqui vem o Challenger. É o canal do meu colega, Rafael. Muito bacana. Conheci vários jogos através do canal dele. O canal no Twitch vale muito a pena. Aqui todos os golpes. você não sabe que tá escrito que não tem problema. Vai testando e vai fazendo. Uma hora você grava e vai saber como faz cada golpe. No fliperama vinha aquelas marquis que é uma barrinha que vem com uma etiqueta colada embaixo e em cima com o golpe dos personagens. próximo jogo World Heroes Perfect. Esse aqui é um pouquinho mais antigo que The King pelo menos pra mim a memória eu lembro dele antes. E foi um jogo que eu não joguei muito que eu não achei tão bacana na época. Eu vou dar mais uma chance pra ele hoje em dia porque não foi muito meu estilo na época não. Talvez porque eu era muito pequeno eu perdia muito. Criança no fliperama que era jogar mais tempo então a gente acabava que a gente jogava os jogos que a gente conseguia sobreviver mais tempo e assim fazer com que a ficha rendesse mais tempo de diversão. Não tinha dinheiro pra jogar como hoje em dia como um fliperama num console residencial você pode morrer ou começa de novo morrer ou começa de novo. Esse aqui é o Samurai Shodan 3 jogo muito bom joguei muito Samurai Shodan 1, 2, 3, 4 é um trabalho primoroso pra mim o melhor Samurai Shodan é o Samurai Shodan 4 é o que eu gosto mais não é o 5 como tem gente que prefere não é o 1 como tem gente que prefere mas é um jogo que vale muito a pena ser jogado e eu joguei muito joguei até o esporte de Mega Drive de Samurai Shodan 1, 2 acho que é 1 só um jogo que é muito legal eu tenho que um dia fazer um vídeo que eu montei um arcade gigante pra 4 jogadores e eu tenho esses jogos todos lá é em piscina na verdade e dessa box aqui esse é o último jogo e pra mim eu acho que é o melhor deles que é o Samurai Shodan 4 Amacusa's Revenge Amacusa Revenge que na verdade ele é um homem Amacusa é o nome de um homem tem os traços meio finos mas é um homem difícil jogo muito bom muito bacana de se jogar podem ver aí nos videozinhos laterais que estou deixando jogos que valem a pena ser jogados olha a cara do Amacusa a revanche da Amacusa acho que Amacusa é o nome dele os dois irmãos aí eu particularmente gostava muito de jogar com esse daqui esse jogo aqui é muito bacana muito bacana vale muito a pena ser jogado o Spine Card desse aqui completa a imagem para ele ficar preso aqui ele completa a imagem e fica bem bonito bem legal eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 da parte dos reprints e que eu estou muito ansioso para parar de gravar aqui editar mandar isso para vocês e depois cair no Saturnão jogando essas pérolas esse Saturno aqui eu peguei com o Shigeo da Bakudan Games vou deixar o contato dele também e se você gostou deixa aquele like se não gostou deixa o dislike pode deixar não tem problema mas se deixou o dislike deixa um comentário me explicando o que você gostaria que eu fizesse diferente o que você gostaria de ver que eu não fiz ou que eu fiz que você não gostou estou sempre aberto aos comentários respondo todos assim que possível tento responder o mais breve possível e fique em casa joga bastante até a próxima fui